Bom dia. Página 17, caderno de atividades. Bom dia, página 17, caderno de atividades. Nós estamos corrigindo a página 17 do caderno de atividades de vocês. Caso algum colega de vocês tenha dificuldade de entrar na aula, por favor me avisar. E também vocês podem estar mandando o link, caso o colega não consiga acessar, o mesmo link que vocês acessaram para eles, eu posso pedir para alguém também, da coordenação, a direção está enviando. Página 17, caderno de atividades, tá bom? Vou aguardar mais um tempinho para os colegas entrarem aí. Nossa aula começa 11h15 e acaba 11h55. Página 17, nós paramos na letra... Na verdade, a 17 a gente já corrigiu, eu só vou gerar as respostas só para reforçar. E nós vamos estar corrigindo hoje a página 18 e 19. Até a 20, provavelmente, a gente vai estar corrigindo hoje. E eu vou querer aí as respostas de vocês, porque essas questões já tinham que ter sido feitas no caderno de atividade, tá bom? Então, podem colocar aí na página 17 só para a gente reforçar, porque já respondeu. E aguardar mais uns minutinhos aí para os colegas de vocês entrarem em sala. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, eu estou atuando. Quem é a vontade? Então, eu estou atuando. Bom dia. Página 17, caderno de atividades. Tá? Embora a gente já corrigiu, eu vou gerar só a resposta rapidinho para a gente relembrar. Bom dia, exercício. E nós vamos dar continuidade na coleção da página 18. Bom dia. Página 17, caderno de atividades. Tá bom? A gente já corrigiu ela. Vou estar só espelhando a resposta para vocês, para a gente relembrar. E vamos dar continuidade a partir da página 18. Mas, em cima, página 17, caderno de atividades. Turma, só falando com vocês. Como essas atividades, assim como eu falei na última aula, vocês já deveriam ter feito? Eu sempre espero a resposta de vocês para gerar a minha resposta. Eu tenho que fazer junto com vocês, tá? Então, eu vou sempre esperar a resposta de vocês. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Página 17, caderno de atividades, por favor. Tá? Bom dia. Página 17, caderno de atividades. Podem colocar aí. A página 17 a gente já corrigiu. Eu só vou gerar a resposta para lembrar o que a gente corrigiu. A partir das páginas 18 eu vou estar corrigindo, como eu estava falando para os colegas que já estavam em sala. Eu sempre espero a resposta de vocês, porque eu estou corrigindo. Então, eu parto do pressuposto de que vocês já fizeram, tá bom? Então, eu sempre espero aí que vocês estarem corrigindo. Estou aguardando mais uns minutinhos para ver se mais colegas de vocês entrem. Se algum colega estiver tendo dificuldade de entrar em sala, por favor, me avisar, tá, gente? Caso aconteça, se algum colega estiver tendo alguma dificuldade, só é avisar. Nossa aula começa daqui a pouquinho. Bom dia. Bom dia. Página 17, caderno de atividades. Nós já corrigimos, mas eu vou estar dando um feedback aí do que a gente falou. E nós vamos partir para a página 18. Então, como essa atividade já foi passada para vocês, eu vou sempre, antes de corrigir, esperar vocês darem resposta. Vocês podem dar resposta tanto pelo chat quanto pelo microfone. Bom que eu escuto aí a resposta de vocês. Então, eu preciso da participação de vocês nas questões. Só estou aguardando mais uns minutinhos. Os colegas estão necessitando entrar em sala, tá bom? E para que possamos corrigir. Tá? Um pouquinho, já coloquei ainda 17, caderno de atividades. Nós estávamos falando do continente africano, do campo mundial, falando sobre a FMI. Ah, eu cheguei a passar até alguns vídeos para vocês a respeito. Hoje também devo passar mais um vídeo. Se der tempo da gente chegar até onde? Eu quero aqui no caderno de atividades. E a primeira aí da página 17 que nós respondemos foi traço um panorama geral e contextualizado as economias africanas, né? A gente falou, eu mostrei até uns textos para vocês sobre o continente africano, sobre a dificuldade de desenvolvimento, o caso da colonização, a questão da colonização, a exploração e pedi aí, no caso, para elaborar um texto. E aí vocês, eu mostrei para vocês a resposta. Não sei se não me engano, o Gesmiel falou alguma coisa, mas hoje eu queria uma participação maior de vocês. A gente só tem aqui oito alunos. Eu vou estar... Bom dia, página 17, caderno de atividades. Já vou estar iniciando, tá, gente? Mostrando lá a resposta da seguinte. Se por acaso algum aluno solicitar a entrada em sala, eu tenho que minimizar o slide. Aí eu minimizo para aceitar a solicitação. Caso algum colega tiver tendo dificuldade de entrar, por favor, me avisar. Então, foi essa resposta aí que nós vimos na última aula. Acaso que o endividamento de algumas nações africanas, nós estamos falando da questão das dívidas aí, hoje a gente vai estar falando sobre dívidas externas, inclusive, mesmo aparentemente pequenas em relação aos países, chega a representar até 10 vezes o valor das exportações anuais e também supera expressivamente o valor do PIB. Inclusive, a próxima questão fala sobre a questão de PIB. Tal condições impõe severas limitações ao desenvolvimento desse país e a sua capacidade de promover políticas públicas que atenuem a pobreza de uma parcela significativa de sua população. O cenário ainda comumente, agravado por elevados índices de corrupção interna, a gente falou sobre isso, regimes não democráticos e recorrentes envolvimentos em guerras civis. No caso do país mais pobre da África, as implicações associadas a esse tema suscitam profundos debates na comunidade internacional a respeito da origem colonial de tais endividamentos e da grande exploração imposta historicamente ao continente, incluindo o perigo de escravidão, resultando em campanhas para perdão de dívidas. O Brasil, inclusive, já perdoou algumas dívidas africanas, a gente falou sobre isso também. A gente fala, quando fala da África, muito sobre a questão da partilha da África, da divisão da África entre os países europeus e da sua grande exploração, que acabou morrendo até hoje, hoje a África, o continente africano, tem uma grande influência, principalmente aí em relação aos chineses, né? Hoje os chineses têm aí uma grande influência sobre esse continente. A outra era para vocês pesquisarem, nós já vamos aí para a próxima. Para a próxima, vocês têm alguns mapas aí, tinham alguns mapas, eu não vou nem voltar para o slide, não, vou para aqui, depois a gente volta, na página 18, que pedia para vocês observarem, né? As dívidas, o valor total da dívida pública aí, das chamadas dívidas externas, né? Em 2014, de alguns países aí do mundo, as maiores e as menores, inclusive, de menor dívida, e as dívidas públicas em relação ao PIB, a soma dos valores, né? Do produto interno bruto desses países. E aí tinha a seguinte pergunta, então vou esperar a resposta de vocês para a letra A. Observe o mapa, o que se pode constatar sobre o panorama global do endividamento público. Então, o que vocês poderiam constatar aí ao observar esse mapa? Pode responder ou por microfone ou no chat, tá, gente? Vou esperar a resposta de vocês aí da letra A. E que vocês colocaram, se colocaram alguma coisa, foi colocado. Então, será a manifestação de vocês, então. Eu preciso que vocês participem. Vamos lá. Alguém? Manifestem, por favor. Oi, professora. Quem é? O aluno? Aluno? Rafael. Ok, Rafael. Pode falar, por favor. Deixa eu abrir o chat aqui. Pode falar, Rafael. Estou escutando. Grandes potências têm grandes dívidas? Sim, Caio. Mas a gente pode falar também de regiões. Além das potências, está certinho. Mas as regiões ou continentes também. Tá, Rafael? Se você quiser, você pode falar, tá? Ah, ela saiu, gente? Ela vai... Alguém mais quer se manifestar aí? Oi. Rafael, agora voltou? Se você quiser falar a sua resposta, pode falar, tá, meu amor? Então, vocês podem aí falar as respostas de vocês. Vocês estão bem quietos. Vamos lá. Participação, gente. Vamos participar. Isso daí vocês já tinham... Quem está falando? Quem está falando? Fábio. Guilherme. Ah, Guilherme. Sim. Eu tenho uma dúvida aqui. Sim. Que no primeiro gráfico, ele mostra... Acho que é a Rússia ali, que ela está toda em vermelho, né? Aí no segundo, ela já está em verde. Por quê? Eu não entendo. É porque é exatamente essa comparação que vocês têm que fazer no mapa. Porque o primeiro mapa fala sobre o quê? Sobre a dívida pública, né? E o segundo, sobre o PIB. Então, é essa comparação, essa tangolia que vocês têm que fazer. Será que os países desenvolvidos, eles, além de ter um... Como é que eu posso dizer para vocês? Um grande dividamento. Eles também têm um grande PIB. Eu tenho um PIB baixo, entendeu? Essa é a comparação que a gente tem que fazer, tá bom, Guilherme? Então, vamos voltar lá para os gráficos, já que mais ninguém se manifestou a respeito. Para a gente conseguir analisar e para ver se vocês conseguem chegar em uma resposta. Vamos lá. Então, aqui, como vocês podem observar, né? O Guilherme está observando a gente também, algumas coisas. O que eu tenho? A maior dívida, esses países que estão aqui nesse vermelho escuro, né? Então, aqui eu pego o Canadá e os Estados Unidos, né? Vou pegar aqui o Brasil, vou pegar aqui os países da Ásia Central aqui, né? Esse país da Ásia Central vai se destacar muito. E aqui, porque aqui, ó, maior dívida, é lógico, aqui todas essas cores aqui têm dívidas grandes, né? A menor aqui seriam essas mais verdes, verdes claras. Além da Oceania, né? Eu tenho aqui também a Rússia, aqui uma parte aqui da Europa, principalmente essa chamada Europa Ocidental, né? Aí eu tenho uma parte da Europa. Então, esse seria o lado dos países que têm essas dívidas. Então, quais os países, quando ele fala, observe o mapa, que se pode constatar sobre o panorama global. Então, ele quer que você englobe aí do endividamento. O que eu posso falar dos países desenvolvidos? Teve alguém que comentou aí, o Caio, que comentou bem aí, falando da questão que os países desenvolvidos é aqueles que vão o quê, gente? Se destacar, né? Então, quando eu falo de Canadá, essa dúvida é lógica, eu não estou falando do Brasil. O Brasil ainda não é considerado um país desenvolvido, eu já falei isso para vocês, né? A Austrália, eu vou minimizar porque parece que tem solicitação para entrar em sábado, tá, gente? Então, assim, quando eu falo em países desenvolvidos, né, eu estou falando aí dos países, principalmente do que a gente chama do norte, né? Os países europeus, Austrália, aí também a gente hoje pode colocar a China aí dentro dessa parte. Então, eu falo aqui da Ásia Central e do Sudeste Asiático, além da Oceania, porque ali a gente vê a Austrália, e um pedacinho ali da Nova Zelândia, enfim, se destacando, tá? Então, aí eu falo deles. Então, a resposta seria em cima disso. Agora, vamos para o próximo mapa. Aí, eu coloquei um mapa MUNDE para vocês localizarem, quem não lembra ali a localização da UFAR dos países, exatamente mostrando, né, o Canadá, os Estados Unidos, enfim, o Brasil aqui, né, a Europa aqui, ó, a França, a Espanha, né, a Alemanha, a China, aqueles lá que a gente estava mostrando, a China, alguns países aqui da parte central da Ásia, além de Oceania, né? Então, eu estou mostrando aí esses países de estado. Eu sempre coloco isso aí para vocês olharem. Então, vocês têm que trabalhar na letra A, a resposta que vocês têm que trabalhar é exatamente em cima desses países. Vocês têm que colocar quais são os países, não precisa colocar os países todos, vocês podem colocar por continente ou por nível de desenvolvimento também, pelos dois. E aí, vamos passar aqui? Eu teria essa resposta. Então, os países desenvolvidos se destacam regionalmente. Contudo, pode-se observar situações preocupantes com o grande endividamento de continentes europeus e americanos, parte considerável da Ásia Central, que eu mostrei para vocês, do Sudeste Asiático, além da Oceania. Por quê? Por causa do segundo mapa, tá, Guilherme? Por causa do segundo mapa. Uma questão é o teu endividamento. Outra questão é o teu dinheiro para pagar essa dívida. Agora, para eu voltar para a sala, o que eu quero saber é o que vocês colocaram aí na página 19 do Caderno de Dividades, né? Na letra B. Então, o que vocês colocaram aí? Eu vou esperar. Fala assim, quando o mapa se refere ao segundo mapa agora? Quando o mapa se refere ao endividamento proporcional ao PIB, o que muda? Então, o que muda em relação ali, por exemplo, vocês viram os que eram mais endividados e agora a gente vai ver o que tem o maior PIB, ou seja, o maior rendimento ali, né? A maior arrecadação. Então, o que vai mudar? Em relação ao endividamento ao PIB, você tem que comparar. Muda a capacidade de pagar as dívidas. Isso, Caio. Ótimo, né? Por quê, gente? Porque muda a questão do panorama do endividamento, né? Então, o endividamento maior nos países desenvolvidos, mas o PIB maior, né? Embora sejam desenvolvidos os subdesenvolvidos ou o desenvolvimento, hoje a gente fala em desenvolvimento, principalmente Brasil, enfim, os da América Latina ali, esses daí eu vou ter o quê? Esses daí eu vou ter o maior endividamento, mas eu também vou ter a menor arrecadação. Vai ser desproporcional do que aqueles que são os desenvolvidos. Mais alguém quer responder? Quer falar alguma coisa? Não? Então, vamos lá pro slide de novo. Gente, tô achando fraco aí. Vocês não responderam essas questões da página 19, não? Do caderno de atividades. Então, vamos lá. Então, eu coloquei, eu marquei pra vocês também, né? A questão do PIB, ó. A gente for comparar aqui, esses daqui, né? Canadá e Estados Unidos. Eu tenho, né? Um grande aqui, PIB. Eu também tinha um grande endividamento, principalmente aqui eu tenho o Canadá se destacando. Aqui no Brasil, vocês já viram que o PIB aqui acomodou. Aqui no Brasil, quando é o endividamento, tá mais escuro, né? E quando é o PIB, já tá mais claro. Tá? Aqui, continua praticamente o mesmo, né? Na Europa. Na África, que naquela hora era pra ter observado, não observei bem. Mas, enfim, na África tem um outro aqui. A gente vai ver alguns países aí principais da África se destacando. Bom, por exemplo, Sudão, Egito e Marrocos, né? Eles vão estar se destacando em relação à PIB, mas o restante da África, embora tenha um endividamento também no outro menor, né? Vai ter uma dívida menor, vai ter um PIB também aí pequeno, né? Então, aqui eu tenho maior dívida, maior PIB, menor dívida, menor PIB. E aqui a Oceania também vai entrar em menor. Austrália, né? Pode-se dizer que estava no estado e que já não está. Tá? Então, vamos passar aqui pra frente. Aí, eu destaquei pra vocês também no mapa, pra vocês o Egito, o Sudão, o Marrocos, né? Esses três principais aí da África. Eu destaquei aqui na Ásia. Tem a questão do Japão também, como cheguei a destacar. Tá? Então, era assim que vocês teriam que observar pra estar respondendo. Estou vendo vocês muito calados, eu estou achando que vocês não responderam ou não conseguiram. Vamos passar aqui pra frente? Então, seria essa a resposta. O maior endividamento fica concentrado nos países mais ricos, como os da América do Norte e Europa. Além do Japão, Sudão, Egito e Marrocos na África também se destacam, né? Então, ali eu vou ter o maior endividamento nesse contexto. Aí, a C falava assim, ao analisarmos o mapa, podemos dizer que a situação dos países menos desenvolvidos é menos grave? Justifiquei. Essa também eu vou voltar pra sala e vou esperar vocês responderem. Ao analisarmos o mapa, a conclusão que vocês cheguem em relação aos países menos desenvolvidos é menos grave? Por ter uma dívida menor? Menos grave ou mais grave? Acho que é mais grave. Isso, Gisela. É mais grave por quê? Banda. É mais grave porque eles não têm a capacidade de pagar as dívidas mesmo, sendo menores. Isso. Lá do país dos desenvolvidos ele tem grande dívida, mas consegue pagar a dívida dele. Isso, certíssimo. Certíssimo. É isso mesmo. Tá? É quem foi que falou? Lucas. Ok, Lucas. Não, é mais grave mesmo, tá, gente? É mais grave. Certinho o que o Lucas falou aí, tá? Certinho. É porque, embora eles tenham menor dívida, mas eles têm dívida. E eles têm menos dinheiro, né? A dívida continua. E eles têm que pagar. Então, a capacidade de pagar é bem inferior. Mesmo porque a maioria desses países, principalmente os países africanos, gente, a economia deles é baseada aqui em matéria-prima. A gente já falou um pouco sobre isso. Por exemplo, é baseado na venda a alguns. Na venda de petróleo, na venda de minerais, minérios. Aí, o que acontece? Muita corrupção, desvio de dinheiro. Muitas vezes, esses dinheiros não chegam no corpo público. Os países têm problemas altos, grandes problemas aí de fome. Então, fica difícil pagar essa dívida. Vocês sabem quando se adquirir essas dívidas. A gente viu na última aula, algumas aulas atrás. Quando eu estou adquirindo essa dívida, o que vai acontecer comigo? Eu vou ter que seguir regras. E os países africanos mal conseguem se sustentar, ainda mais seguir todas aquelas regras de abertura de comércio. Principalmente, pisando a exploração, a exportar a abertura de comércio. Então, fica difícil. Vamos lá para o slide de novo? Para a gente ver. Então, não. Está certíssimo. É não. Então, vamos continuar aí nesse raciocínio. Vamos passar aqui. Só mostrando aí, comparando os dois. Falando exatamente o que vocês acabaram de falar aí. Embora seja menor, também eu tenho menos dinheiro. Vamos continuar passando. Então, seria essa? Não. Uma vez que o valor total das dívidas já é elevado. Além disso, quando observamos no primeiro mapa as nações do continente africano, vemos que as dívidas numericamente baixas também estão associadas a valores do PIB baixo. Então, o poder de pagamento é muito menor. A gente sabe, nós trabalhamos na última aula, na questão da especulação, enfim, da questão das ações, né? E os Estados Unidos, ele tem um forte poder aí do PIB. Então, a qualquer momento que quiser, pode estar pagando essa dívida. Ao contrário de outros países, como o nosso, por exemplo, tem uma dívida imensa. E a gente não tem como estar quitando essa dívida hoje, se quisesse. A gente vive de pagar, na verdade, os juros dessas dívidas, né? Não estar pagando aí parcelas inteiras, assim, pode ser. Então, vamos para o próximo aqui. Eu vou estar mostrando para vocês um... Fiquei um trecho aí, tá? Da gente para estar explicando as dívidas externas, o que que vem a ser. Por quê? Porque a próxima questão vai falar um pouquinho sobre a questão da dívida externa. Então, eu vou estar passando esse vídeozinho para vocês aí. Eu acho que é dois ou três minutos só. Então, prestem bastante atenção para que vocês possam elaborar bem a resposta e ver se a resposta de vocês está certa. Vamos lá. Para explicar a dívida pública, primeiro a gente precisa falar sobre as contas do governo. As coisas funcionam como na vida de qualquer pessoa. O governo tem receitas e gastos. A principal parte de receitas do governo são os impostos que pagamos. E esses recursos são gastos com saúde, educação, aposentadorias, pensões, salários de servidores, etc. Quando gasta mais do que a recada, o governo tem que cobrir o buraco pegando empréstimos. O acúmulo desses empréstimos ao longo do tempo é o que forma a tal dívida pública. Outra opção seria imprimir mais dinheiro, que já é recuação. Mas isso é assunto para outro vídeo. Voltando ao tema, fica a pergunta. Quem empresta dinheiro para o governo? Qualquer um. Você, se quiser. Quando falta, o governo capta recursos através dos chamados títulos de dívida. Recebe dinheiro e assume o compromisso de devolver em uma data futura e pagar os juros periódicos ao credor. Grande parte desses títulos está nas mãos de grandes investidores, como fundos de pensão, fundos de investimentos e bancos. E diferente do que muita gente imagina, apenas um quinto dos títulos são de investidores estrangeiros. Pessoas físicas também podem investir nesses títulos através do tesouro direto. É possível investir quantias pequenas, o retorno é maior do que o da cobrança e o investimento é 100% garantido pelo tesouro. O único risco é o governo dar um calote, o que é pouco provável atualmente. A economia após o plano real não é mais caótica como nos tempos da hiperinflação. O país possui mais resolvas e o controle das finanças públicas melhorou com a lei de responsabilidade fiscal. Além disso, o perfil da dívida mudou. Em 2002, 45,8% do total era indexado ao dólar. Hoje, apenas 5,4% é. Agora, quando o dólar sobe muito, a dívida pública não sobe junto. O Brasil deve quase 3 trilhões de reais, o equivalente a 65,5% do PIB. Sim, é muito dinheiro. Mas não é anormal. Países ricos, como os Estados Unidos, devem mais de 100% do seu PIB. Esse dado não assusta os investidores, porque há certeza de que o governo americano tem e terá no futuro capacidade de repagar. Mas no caso do Brasil, que já deu 11 calotes desde 1826, dever 65,5% do PIB é preocupante. E o ritmo de crescimento da dívida também é. Nos últimos anos, com dificuldade para fechar as contas, o governo viu sua dívida aumentar bastante. Esse foi um dos pontos que levaram as agências de classificação de risco a tirarem nossos selos de plano pagador. Então, aqui também eu coloquei para vocês um texto. Eu acho que deu para entender o que é que vem a ser essas dívidas, né? Um texto para ajudar também nessa resposta. Estavam falando aí sobre as dívidas, principalmente aqui esse texto é sobre o país da América Latina. Esses países contraíram enormes dívidas a partir do empréstimo, como vocês observaram no que é, como eu vou contrair, realizado junto às instituições financeiras internacionais ou países credores, como vocês viram aí no vídeo. A partir desse empréstimo, os países enfrentam enormes dificuldades para o pagamento das dívidas. O problema é que a produção dessas nações é basicamente de produtos primários, como eu estava falando para vocês, com baixo valor agregado, enquanto os produtos industrializados, oriundos especialmente da Europa, possuem grande valor, tornando uma troca comercial bastante desigual. Diante desse fato, é notório que não ocorra crescimento econômico dessa forma, não conseguem recurso suficiente para sanar as dívidas. Depois, os recursos foram destinados principalmente para obras de grande recuperação, no caso do Brasil, por exemplo. A gente tem aqueles logos que eu já falei para vocês, os 50 anos e 5, que o Brasil queria crescer em 5 anos, que demoraria 50, então pega-se essa dívida, começa a investir, por exemplo, em produções de rodovias no Brasil, construção de rodovias no Brasil, hidrelétricas, entre outras. A gente está falando de hidrelétricas, portos, rodovias, ferrovias, além de fortalecer e criar novas empresas ligadas à indústria de barro, no ramo das metalúrgicas, siderúrgicas, petroquímicas e mineração. Então, tudo isso aí vai estar surgindo mediante esse endividamento, vai estar levando. Então, vamos passar para o próximo slide aqui, que fala o seguinte, ainda continuando, as dívidas externas impedem que haja um desenvolvimento pleno em países de economias mais frágeis, fato que gravou a partir da década de 70, quando os juros internacionais tiveram aumento em suas taxas. Esse fato é interessante somente para as economias centralizadas, pois elas sempre determinam os números da economia de países subdesenvolvidos, que permanecem dependentes economicamente. Vamos passar para o próximo slide aqui, só para reforçar ainda a questão moratória. Então, de que forma a moratória se relaciona a essas questões? Então, a moratória é o adiantamento do prazo estipulado para o pagamento de uma dívida, concedido pela pessoa que empresta alguma coisa a alguém. Aumento do prazo de pagamento de uma dívida concedido pela pessoa que empresta o dinheiro, podendo estar, essa ser paga após seu vencimento. Então, encaixando tudo o que foi perguntado aí na letra D. Primeiro, você tem que falar sobre as dívidas externas, esse impacto dessas dívidas, principalmente nos países em desenvolvimento e subdesenvolvido, e a questão da moratória, como, por exemplo, a Argentina, né, ele proclamou, enfim, a moratória há alguns anos. Então, vamos voltar para vocês aí, vamos ver o que vocês responderam, como eu falei, vocês podem escrever a resposta, ou vocês podem falar no microfone, tá? Vamos ver o que vocês colocaram aí. A moratória, vamos lá, Jéssimo, é o pódigo da Gravão. Já há problema como fome, desempenho e pobreza, isso pelo fato desse parcelamento, muitas vezes, negociar o produto primário, assim como eu acho que seu PIB não consegue suprir essa dívida, e a moratória pode ajudar na negociação desse país com seus credores, ajudando a diminuição da dívida externa. Não digo nem ajudando a diminuição, Jéssimo, mas, principalmente, na provocação dessa dívida, né, para você não decretar ali, como pode ser mal visto, o cenário mundial afastando os investidores. Também, Lucas, também pode ser mal visto, também pode afastar investidores. Caio, o endividamento afeta diretamente na economia interna de países pouco desenvolvidos, fazendo com que todo capital produzido internamente seja direcionado para o pagamento dessa dívida, certinho. A moratória pode vir a tornar uma como um ato de estender o prazo para que os países consigam não se suporcar. É, na verdade, pode, como o Lucas falou, o lado negativo, é os países vendem como um pouco não bom pagador, né, como a gente vai ao nome quando a gente não paga lá para o SPC, que será nunca sujo, a moratória pode ver, assim, como o país que tem uma certa dificuldade em pagar as dívidas, né. A nossa dívida aí, a gente já perdeu, inclusive, o selo, aí vocês viram de qualidade, por causa dessas questões, não do moratório, mas por causa da questão do divindamento cada vez maior, a gente está conseguindo pagar os juros somente, né, a gente não consegue nem pagar a dívida. O calote seria pior ainda, né, como vocês viram no vídeo, o calote hoje não está existindo tanto. A Grécia, por exemplo, fez a questão do calote. O que é isso, calote? Falar que não deve, não é, que não vai pagar. E nem quando puder, porque está difícil de pagar. Então, também tem isso. Então, vocês teriam que elaborar um texto aí, vamos voltar lá para o slide, para me colocar o texto. Porque a partir da questão 6 aí, eu vou querer que vocês me falem o que é certo ou errado, e depois que eu vou gerar a resposta, vamos passar aqui, aí, pronto. Aí seria uma das formas que vocês poderiam estar respondendo. Então, as dívidas externas tendem a causar mais impacto nos países em desenvolvimento, especialmente nos chamados emergências, que contrariam empréstimos internacionais com o intuito de financiar seu processo de crescimento, como eu mostrei ali no texto também. Para que tivessem acesso à linha de crédito, muitos deles precisam abrir suas economias ao mercado internacional, a gente viu isso também, em muitos casos, como o do Brasil e de outros países emergentes latino-americanos. Elevação da taxa de juros internacionais, ocorrida a partir da década de 1980, produziu um grande aumento das dívidas contraídas. Alguns países devedores tornaram insolventes e chegaram a decretar moratório, quando, diante da incapacidade do pagamento de uma dívida, o devedor, de forma unilateral ou negociada com o credor, estabelece o período de adiamento ou suspensão dos pagamentos, buscando obter melhores condições e prazos para restabelecerem. Como a Argentina, em 2001, que eu falei para vocês, aqui no caso da América Latina, nós temos a Argentina. Agora eu vou voltar aí para vocês, porque eu quero que vocês me ajudem aí a responder a questão 6, eu vou perguntando se está certo ou certo ou está errado, e a gente vai discutindo aí se está certo ou está errado. Então, os organismos internacionais, questão 6, página 19, tá, gente? Os organismos internacionais de financiamento atuam ultrapassando as fronteiras do território de Estado e nação. Sobre as organizações internacionais financeiras, aí ele fala, é correto afirmar que. Aí vocês me falam se é certo ou errado, e pode justificar se vocês conseguirem o porquê. E eu acredito que sim. Ah, o Fundo Monetário Internacional, o FMI e o Banco Mundial, são os principais organismos financeiros internacionais criados pelo Plano Marshall. O papel dessa organização é diminuir as diferenças industriais e tecnológicas entre os países ricos e países bônus, para que o desenvolvimento econômico global possa beneficiar todos. Essa está certa ou está errada? A letra A, eu preciso que vocês escrevam aqui no chat os novos que estão presentes aí. A falsa, a FMI oferece socorro financeiro? Sim, é um dos motivos. Errada. Se vocês quiserem justificar o porquê do errado, tem uma outra coisinha que faz essa questão errada. Errada, Guilherme. Isso, vocês saberiam dizer qual é a porquê que ela... O outro motivo que faz ela errada? Plano Marshall. Isso, Jasmiel. Não é o plano Marshall, né? São coisas aí que vocês têm que observar bastante. Então tá, então vamos lá para o slide. Vou estar gerando para vocês ali o motivo. Por que, gente? Vocês têm que estar sabendo isso. Porque quando vocês vão fazer lá o vestibular de vocês, o Enem, o Paz, vocês têm que olhar. Olha aqui. Resultado do Bretton Woods, não do plano Marshall. Volta lá. Criação do FMI, Fundo Monetário Internacional, ter o dólar como moeda e com comestibilidade garantida, criação do BIRD, Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, tentativa de criar o SNC, enfim, FMI, BIRD, poder decisório nos países desenvolvidos, maiores cotistas, etc. Então, uma das principais aí seriam Bretton Woods. Cuidado com essas palavrinhas que é exatamente um peguinho aí para vocês, né? Vamos voltar agora em vocês a B. Depois, se eu acho que eu consegui acrescentar mais alguma coisa, gente, olha. Desde a sua criação, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, o Banco Mundial, desenvolve tarefas complementares. Enquanto o FMI se encarrega de fiscalizar as contas públicas e privadas dos países que a ele recorrem, o Banco Mundial é responsável pelo financiamento de projetos de desenvolvimento das corporações multinacionais e do empresariado que a ele recorre. Tá certo ou tá errado essa? Eu preciso da resposta de vocês. Errada? Fala por que que tá errada. Se quiser, aí vão falando por que que tá errada. A gente se melhor falou que tá errada. Mais alguém? Certo ou errada? Vamos participar, meu povo. Sim, pode falar. A gente vai ter que te enviar as atividades pelo Google, a sede é primeiro? Se eu não me engano, com vocês, eu estabeleci até dia 1º, né? Porque teve algumas turmas que eu estabeleci até dia 5º. Eu vou estar colocando isso aí pra vocês. Dia 1º é que dia, gente? Segunda? Segunda, né? Tá. E aí eu vou estar vendo direitinho, porque eu tinha colocado até dia 5º pra algumas turmas. Mas sim, se quiser, a partir do dia 1º já me enviando, pode colocar mandar pelo Google, tá bom? Pode enviar lá que eu já vou ver. Então vamos lá, gente. A letra B, certo ou errada? Vamos lá, errada, errada. O Banco Mundial serve pra tentar buscar um eclipse financeiro dos países? Não, né? Exatamente. Isso aí, você me questionou que é exatamente o... Então, errada. Vamos ver lá o porquê que tá errado, gente? A B? Vamos ver lá no slide o porquê que tá errado. Então, o Banco Mundial, né? Medida. Empréstimos financeiros, assistência para o desenvolvimento. Aí era só a arte que eu coloquei do lado. Objetivo do Banco Mundial, facilitar o investimento para fins produtivos nos países, condições econômicas favoráveis. Promover o comércio internacional, estimular o investimento direto estrangeiro. Não o que ele tá falando aí, que um vai completar o outro, um vai fiscalizar o outro, não. Vamos passar pro próximo slide pra ver o FMI. FMI, né? Foi criado formalmente, juntamente com outras instituições, para reconstrução aí, principalmente daqueles países europeus, né? O Bretton Woods, como a gente tinha falado aí, no pós-guerra. Principalmente pra essa questão da reconstrução. Então, a B também estaria errada. Vamos voltar agora pra vocês, pra gente ver a C. A C fala o seguinte. Fundo Monetário Internacional, o FMI, ocupa-se das condições internas de sustentabilidade econômica, social e ambiental dos países. Que a ele recolhem financiando projetos de recuperação de áreas degradadas, relocando os atingidos por barragem e apoiando a reconstrução das sociedades destruídas por catástrofes naturais, como o tsunami de dezembro de 2004. A C, tá certo ou tá errado, meu povo? Vamos lá. A C tá correta, ô, Géssia? Você acha que o FMI é pra reconstrução de sociedades destruídas por catástrofes naturais? Vamos lá. A C, certo ou errado? Vamos lá. O que vocês acham? Você tá certo ou tá errado? Lucas, errado. Vamos lá, gente. Tem pessoas aqui. Só o Lucas, Géssia, que tá falando, que tá escrevendo as respostas. Vamos lá. Mas, gente, certo ou errado? A letra C, página 20. Vamos lá. Letra C, página 20. Confusa, Géssia, é... Vamos analisar. Vamos ver aí, Géssia, ele fala do FMI. Então, a primeira coisa que eu falo do FMI, vamos voltar lá pro slide. Primeira coisa que eu falo do FMI, eu tenho que saber pra que o FMI vai servir, né? A primeira coisa que eu tenho que saber. O FMI, ele vai servir pra quê? Vamos ver aqui, mano. Pós o fim da Segunda Guerra, grande parte da Europa, com urgência de garantir uma cooperação imediata, levou a líderes do povo Bretton Woods. Certo? O fundo monetário foi criado, em 1900, juntamente com outras instituições internacionais, como, por exemplo, o Banco Internacional, para reconstrução e desenvolvimento, né? Vamos passar pro próximo slide aqui. No fundo, teoricamente, o FMI funciona hoje, né? Como uma rede de entreajuda, onde os que, para ele, contribuem hoje, possam recorrer amanhã. As políticas do FMI tiveram vários impactos contra o mundo. Quando eu devo concluir, de medirato, que por causa deste fundo, que permite o desenvolvimento dos países, estados, a que ele pertence, todo mundo se desenvolveu. O que ele faz? Ele empresta dinheiro. Para quê? Para o desenvolvimento dos países, principalmente aqueles países, hoje, lá o 188, se eu me engano, aqueles países que ajudam, né? Que injetam dinheiro nele. Mas, em nenhum momento, se você for pesquisar, o FMI vai estar falando que é para ajudar o país que sofre catástrofe, que não está na regra do FMI. No meu país, pode até ganhar o dinheiro emprestado para isso. Mas, dentro do FMI, não é para isso que ele foi criado, entendeu? Então, você tem que entender aí a lógica da pergunta, da afirmação, na verdade. Então, por isso, essa daí seria falsa. Essa seria falsa. Ele não foi criado para recuperação de nenhuma área degradada, de reconstrução de sociedades por catástrofos naturais, jamais. Não é para isso que ele serve. Então, vou para a D e eu vou para a sala aí, para vocês responderem para mim. Vou para a sala, para vocês poderem responder. Os recursos financeiros do Fundo Monetário Internacional, FMI, provém de contribuição dos Estados-membros. O montante da participação define o peso de cada país nas decisões. Isso significa que o grupo de países mais ricos do mundo tem o controle absoluto do fundo, de seus recursos. Isso aloca somente aos países que lhe interessam, verdadeiro ou certo? Certo, Lucas, né? Agora, vocês estão vendo o verdadeiro sentido aí do FMI, né? Certinho isso, Gesmeu, é essa que é certa. Você conseguiu entender a anterior, né, Gesmeu? Qualquer dúvida, você pergunta de novo. Então, é exatamente isso, gente. O FMI aí, a função dele é essa. Ele vai, como eu acabei de colocar ali para vocês, né, ok, Gesmeu, como eu acabei de colocar para vocês hoje, ele basicamente serve para emprestar dinheiro para os países mesmo. E para os outros que queiram, por exemplo, os Estados Unidos quer barrar o empréstimo, a Venezuela pediu, o dinheiro. O Trump pode falar, não, a gente não vai emprestar dinheiro para ele, não. Mesmo porque não vai ser um bom pagador, é um país que vive em crise, etc. E não emprestar, né? Então, assim, além disso, eles conseguem colocar aí. Então, essa seria a certa. Agora, eu só vou analisar a EPE, vocês já sabem que é errada, para a gente ver o porquê que está errada. A EPE fala assim, o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, BID, que depois vira o Banco Mundial, e o Banco Internacional de Desenvolvimento, BID, são instituições que atribulam ações naturais de diferentes países para que estes adotem políticas de fortalecimento do Estado-nação e economia nacional desenvolvida, né? Então, peraí, BID e BID, né? Então, a gente tem, na verdade, do BID surgiu o quê, gente? O Banco Mundial. E qual é a função deles? A função dele é fazer o quê? Emprestar dinheiro para que as nações possam se desenvolver. Aprestar dinheiro a juros, né? Então, aqui, fala do BID e do BID e falam que ele articula ações nacionais nos diferentes países, fortalecimento do Estado-nação. Muito pelo contrário, ele tira, né? Ele vai estar tirando um pouco o papel do Estado sobre isso. Sobre isso. Por quê? Porque ele vai impor regras. E essas regras, elas vão ter que ser seguidas. Então, por exemplo, eu não vou ter um investimento dentro do meu país, porque Estado aí, quando eu falo Estado-nação, eu estou falando de relação ao país. Eu não vou ter um investimento dentro do meu país, né? Ali, muito pelo contrário. Eu vou ter uma maior abertura. E foi o que aconteceu, que eu já expliquei para vocês, aqui no nosso país. A questão da gente investir mais para a questão externa e menos na educação e políticas, tá bom? Gente, então, por hoje é só. Tenham aí um ótimo final de semana. Façam as atividades, porque para corrigir, eu preciso que vocês tenham feito para vocês participarem junto comigo, tá bom? Eu vou estar enviando hoje o roteiro à tarde, vou estar disponibilizando algumas aulas nossas que foram gravadas semana passada, tá? E conto com a participação maior de vocês no terceiro ano aí nas nossas aulas, tá bom? Então, tenham um ótimo final de semana. Obrigada pela participação e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.